E aí Dizem que o goleiro ainda está chegando na bola, cobrança perfeita Se foi bom é claro que você quer ver de novo Quando ele bateu na bola já sabia que o goleiro não ia chegar viu Que golaço de falta Pelo jeito esse é daqueles caras que fica treinando falta depois do treino Olha lá, colocou a bola onde quis Vem gol, nunca é demais, está aí por outro ângulo